Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora sem enrolar, vamos para mais um vídeo. Bom sábado para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulino. E a gente vai começar o vídeo com um recadinho especial para todos vocês, rapaziada. Esse vídeo é patrocinado pela 1XBET, uma empresa para você fazer a sua fézinha. Ela é a parceira oficial do Barcelona e fornece grandes ganhos e o pagamento é imediato, rapaziada. Olha que coisa boa, você ganha e você já recebe na mesma hora. E hoje vão ter dois jogaços aí. Teremos no Campeonato Brasileiro, Botafogo Internacional. Botafogo que é líder disparado na competição e o Inter que vem com moral depois de eliminar o River Plate na Libertadores. E a odd para o Botafogo que vai jogar em casa está 2,22. Olha que coisa boa, rapaziada. Está excelente essa odd aí no Botafogo. E também temos a estreia do Real Madrid na La Liga. Hoje começaram algumas competições internacionais, teve Premier League e hoje o Real Madrid joga fora de casa contra a equipe do Atlético Bilbao. E a odd está 2,2 na vitória do Real Madrid. Odd excelente também. Dá para fazer a fézinha, rapaziada. E para ajudar, a 1XBET oferece um bônus de 100% no primeiro depósito até 1.200 reais. Ou seja, você colocou 100, você ganha mais 100 em bônus. E assim vai até 1.200 reais. Então, clica no primeiro comentário que está fixado, você vai ativar o meu cupom e vai poder fazer a sua fézinha e ganhar o seu bônus. Fechou, rapaziada? Estamos juntos. Vamos para o vídeo de hoje e vamos começar com a novidade. O São Paulo tem muitas novidades para a partida de amanhã contra a equipe do Flamengo. Vamos começar com a escalação. O São Paulo vai entrar com uma equipe totalmente diferente do que entrou na última partida pela Sul-Americana contra o São Lourenço. Aparentemente, o Rafael vai ser um dos únicos titulares que vão permanecer. Mas temos dois jogadores suspensos. Já para começar, sim. Primeiramente, o Rapinha, que vem sendo o capitão. E também o Pablo Maia. Na direita, podemos ter aí, muito provavelmente, o Natan. O garoto que recebeu algumas sondagens do futebol europeu. Será o titular na partida de amanhã lá no Maracanã. A dupla de zaga deve ser mexida também. Quem se lembra aí no último final de semana, o São Paulo poupou o Arboleda, né? Com desgaste aí, o jogador não foi nem relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro. E isso deve acontecer com o Beraldo. Então, também teremos modificações na zaga. Na lateral esquerda, Caio Paulista sentiu nessa última partida. Está fora do jogo de amanhã e está fora do jogo contra o Corinthians. Portanto, o Wellington deve ganhar a posição. No Pablo Maia, nós temos a indefinição. Mas, provavelmente, será o Jackson Mendes que está na frente na disputa contra o Luan. Para quem não se lembra, o Luan não foi nem relacionado no último jogo e o Jackson Mendes esteve no banco. Portanto, deve assumir a vaga aí do Pablo Maia. Ali do lado do Pablo Maia, poderemos ter aí o Gabriel Neves. O Gabriel Neves deve tomar a vaga entre Alisson e Rodrigo Nestor, que vem tendo uma grande carga de jogos. Caleri, que está muito desgastado, não vai jogar. E, com isso, o Luan deve entrar no lugar dele. E o Luciano, que está suspenso para a partida contra o Corinthians, deve começar jogando. Lembrando que o Lucas Moura deve ser titular pela primeira vez nesta volta. Ele jogou alguns minutos contra o Atlético Mineiro. Entrou no intervalo, jogou todo o segundo tempo. E também Alexandre Pato pode aparecer na equipe titular. E o Rames, amanhã é a estreia oficial do Rames. Ele que chegou aí no dia 29. O São Paulo acabou fechando a contratação. Teve todo esse tempo aí de preparação. Aparentemente, ele não será titular, mas ele vai entrar em campo aí. Provavelmente, será como foi a estreia do Lucas Moura, né? Ele entra aí no intervalo da partida. Ou lá nos 30 minutos finais do jogo, para ele ganhar um pouquinho mais de rodagem, né? Para acompanhar como que é o futebol brasileiro. A expectativa é de que ele seja titular contra o Corinthians, né? Então, ele já se habitua um pouquinho mais aí para a gente conseguir conquistar aí o nosso camisa 19 dentro de campo. Não é mesmo, rapaziada? E o nosso adversário vem muito pressionado, né? O Flamengo ficou fora da Libertadores aí, como vocês acompanharam, para a equipe do Olímpia. E os muros aí lá do Nido Urubu amanheceram pichados. Todo mundo pedindo a saída do presidente lá, do vice-presidente, de todo mundo. A situação no Flamengo está caótica. A gente ainda não tem a confirmação se o Flamengo vem com força total ou se poupa alguns jogadores, né, rapaziada? Porque o Flamengo tem também no meio de semana a decisão na Copa do Brasil. Mas, venceu a partida de ida fora de casa por 2x0 e com isso pode mesclar algum dos jogadores titulares. A situação do Flamengo não está fácil, né? Eles vão vir para cima da gente, mas, obviamente, o São Paulo vai com tudo para cima do Flamengo também. Mesmo com essa equipe muito diferente, esses três pontos importam e importam muito. Por quê? Se o Internacional ganha hoje, por exemplo, o São Paulo já cai para décimo colocado. Se a gente não ganha amanhã, aí outras equipes podem ultrapassar o São Paulo, que a pontuação está bem parelha ali. Então, o São Paulo tem que ficar ligado também. A gente classificou na Sul-Americana, a gente tem chances óbvias e claras aí de se classificar na quarta-feira. Mas a gente tem que dar uma atenção também para o Campeonato Brasileiro, porque ele vale e vale muito na questão financeira, na questão da moral. E vale também, obviamente, uma vaga para a Libertadores, que a gente está tentando aí, independente de qualquer frente. Então, deixa nos comentários suas opiniões sobre essas modificações do São Paulo para a partida de amanhã. Lembrando que o jogo não será às 16h, tá bom? O jogo é amanhã às 18h30. Amanhã, no Dia dos Pais, teremos São Paulo e Flamengo lá no Maracanã. Promessa de um público excelente aí, 60 mil pessoas para assistir esse jogaço, esse clássico do futebol nacional. Rapaziada, vamos trocar de assunto agora, porque eu quero falar sobre um assunto aí que, na moral, mano, o Marquinhos, atacante que foi revelado no São Paulo, ele jogou a última Libertadores do clube lá em 2021, né? 2022 e 2023, o Tricolor não participou, ele saiu praticamente de graça para a equipe do Arsenal. E agora, ele está passando pelo seu segundo empréstimo. Ele foi emprestado na última temporada para a equipe do Norwich, jogando a segunda divisão na Inglaterra. E agora, ele foi para a equipe do Nantes, da França. Mano, se for para ir para esses clubes aí, é melhor voltar para o São Paulo, né? Se for para ir por empréstimo, se for para passar um período curto, faz igual o Lucas Moura, que vai jogar aí até dezembro no Tricolor. Para jogar no Norwich, para jogar no Nantes, é melhor voltar e ter mais currículo. A camisa do São Paulo é muito maior do que esses dois clubes. O Norwich e o Nantes nunca ganharam uma Champions League, nunca disputou o Mundial. O São Paulo tem três estrelas no peito. Então, o que você acha aí do Marquinhos por empréstimo? Obviamente, os clubes querem que os jogadores permaneçam na Europa, é mais fácil a visibilidade, é um jogo mais parelho. Mas, mano, camisa por camisa do São Paulo é muito mais pesado. O Norwich está na segunda divisão na Inglaterra, que tem, inclusive, o Gabriel Sara. E o Nantes não aparece nem na foto lá no campeonato francês. Então, quero saber sua opinião aí seria uma boa, né? O São Paulo tentar fazer um investimento, tentar alguma coisa sobre o Marquinhos. A gente viu, né? Tomara que o Marquinhos não seja igual é o Luiz Araújo, que, segundo ele, voltou para o maior clube do Brasil, que é o Flamengo, que passa muito longe do São Paulo, mas só entra nos 45 minutos do segundo tempo. O Flamengo perdeu tudo na temporada. E aí, poderia estar jogando com o Ramos, com o Lucas Moura, aqui no São Paulo, com o Caleri, com o Luciano, que decidiram a última partida, beleza? Então, quero saber sua opinião. E vamos falar sobre o goleiro Rafael, né? Como eu disse para vocês, um dos poucos que podem permanecer na escalação titular de amanhã. Muita gente vem criticando o Rafael, né? Depois daquela falta que o Hulk bateu e fez um golaço de muito longe, foi falado-se muito aí sobre o Rafael, né? Que muitos goleiros deveriam defender aquela bola. E, na minha opinião, um goleiro a nível de São Paulo Futebol Clube deveria ter defendido. Independente se foi o Hulk, independente se foi um chute muito forte, se a bola fez curva, se a luz não deu para ver, qualquer coisa, ele joga no São Paulo, então ele teria que ter defendido aquela bola. Eu sempre falei que o São Paulo vacilou e muito em ter dispensado o Lucas Perri, né? O garoto agora acabou de ser vendido para a equipe do Lyon. Os valores não foram divulgados ainda, mas o Botafogo já sinalizou que cobriu todas as propostas que tinham chegado, né? Um goleiro de nível Seleção Brasileira acabou falhando nas oportunidades que teve no Tricolor. Isso é verdade, mas muitos jogadores entram, falham, falham e continuam tendo oportunidade. Então, porque alguns são queimados, assim como foi o Lucas Perri, né? O Rafael é um goleiro interessante, teve aí um bom aproveitamento nas penalidades e eu espero que realmente tenha. Eu não quero que o São Paulo vá para os pênaltis na quarta-feira contra a equipe do Corinthians. Se a gente puder vencer nos minutos normais aí, nos 90 minutos, melhor ainda. Mas se for para as penalidades, a gente sabe que o Cássio é muito mais goleiro do que o Rafael. Então, essa já é a nossa preocupação. O Corinthians joga amanhã. Hoje só tem um jogo, o único jogo que tem é o do Botafogo. Amanhã o Corinthians joga contra o Coritiba. E o Corinthians vai com força máxima. O Luxemburgo vai fazer uma equipe aí muito pensada no jogo contra o São Paulo. Vai tentar colocar o Matias Rojas ao lado do Renato Augusto, já pensando no duelo de quarta-feira que vale vaga na final, né? Desculpa, vale vaga na final da Copa do Brasil. Nas quartas, as duas equipes, tanto São Paulo, tanto Corinthians estão aí. Mas, na Sul-Americana, esse jogo vale vaga para a final. E o Corinthians vai utilizar essa estratégia de dois meio-campistas. Lembrando que o Corinthians perdeu o Roger Guedes. Então, é uma entese, uma preocupação a menos. Mas, Renato Augusto e Matias Rojas são dois baita meio-campistas que podem vir com muita força aí. E o São Paulo tem que ficar ligado. Mas eu acho que o Corinthians tem que ficar mais ligado com a gente do que a gente neles aí. Porque promessa de Morumbi aí com recorde histórico de público. Morumbi puçando. E esse jogo, se Deus quiser, pode garantir uma vaga aí na final. Que vale muito, né? Vale a moral, vale um título inédito, vale muito dinheiro. Pelo menos 30 milhões. Se o São Paulo avançar para a final, já está garantido. Obviamente, a gente espera o título. Mas, pelo menos, já tem o dinheiro garantido. Já tem uma possibilidade de investimento. Já tem outro jogo com a possibilidade muito grande de receita. Os últimos cinco jogos do São Paulo, pelo menos 50 mil pessoas no estádio. Imagina classificando para uma final de Copa do Brasil. Provavelmente com o Flamengo, né? Então, o nosso adversário de amanhã, se a gente avançar na Copa do Brasil, provavelmente será o nosso adversário da final da Copa do Brasil. Fechou, rapaziada? Então, peço para você que está chegando agora. Não tem nenhum problema estar começando a acompanhar a gente. Se inscreve aqui no canal. Todos os dias tem novidades exclusivas sobre o nosso time de coração. Peço para todo mundo que está me assistindo também. Deixe o like no vídeo. E também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. Vou ficando por aqui. Volto amanhã com mais novidades sobre o jogo e sobre o nosso tricolor. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!